Olá, meu nome é Daniel Tenório e eu sou aluno doutorado da PUC-Rio e eu venho hoje apresentar aqui a vocês a minha dissertação de mestrado intitulada Toward Customizing Smell Detection and Refactoring. É comum que desenvolvedores apliquem atividades de manutenção perfectivas com o intuito de melhorar o estruturamento dos seus sistemas. Contudo, durante a aplicação dessas atividades, seja intencionalmente ou não, os desenvolvedores podem acabar introduzindo codes mail que indicam ali que há uma degradação estrutural em determinado módulo, enfim, indicam que há alguma coisa possivelmente errada ali naquela estrutura que o desenvolvedor está fazendo. Observe esse seguinte cenário, é um cenário que o desenvolvedor encontrou onde existe a classe A e a classe B, onde a classe A possui dois métodos e a classe B possui N métodos. Esse desenvolvedor observou que o método A1 da classe A, embora ele pertence à classe A, ele está interagido com muitos métodos da classe B. Então, esse desenvolvedor, utilizando a literatura a seu favor, ele conhece que uma estratégia para detectar um smell nessa situação é que o número de chamadas externas de um determinado método, ele não pode ser maior do que o número de chamadas internas. Então, para esse caso, utilizando essa heurística aqui da literatura, ele observou que aquele método A1 ali possui um número de chamadas externas maior que interna, logo, aquele método A1 ali é um possível indício de um smell. E para remover esse smell, esse desenvolvedor realizou o que é indicado também na literatura. Ele removeu o método A1 daquele método A e moveu ele para a classe B. Sendo assim, aquela heurística agora, o número de chamadas internas está muito maior do que o número de chamadas internas. Contudo, nesse cenário aqui, um pouco mais complexo, a classe A, ela possui muito mais métodos que existia anteriormente. Atualmente, ela possui M métodos. E, novamente, esse servidor observou que um método dessa classe, o método A3, está interagindo com muitos métodos da classe B. Contudo, como agora a classe A está mais complexa, ele também observou que o método A3 da classe A também está interagindo com muitos métodos da classe A. Se ele utilizasse a heurística, que ele utilizou anteriormente, de detecção para de smell, ele ia observar que, dessa vez, o número de chamadas externas e internas está igual. Contudo, com base no conhecimento desse servidor, ele sabe que aquele método A3, embora possua o mesmo número de chamadas internas e internas, ele é um smell. Como é que o o servidor chegou a essa conclusão, é que ele utilizou o conhecimento que ele tinha das chamadas, para observar que dá para fazer um ajuste ali naquele método A3, para remover um determinado número de chamadas. E ele teve que realizar esse processo, essa análise, essa heurística, manualmente, porque pouco é conhecido na literatura, como é que pode estar sendo feita essa customização da detecção. Existe hoje um padrão de thresholds, que define valores x, y, z, e que, caso se encaixem esses valores, é um smell ou não. Mas esses padrões, essas heurísticas, não costumam utilizar o conhecimento do servidor, conhecimento que esse servidor tinha daquela classe A, para perceber que o método A3 ali era um smell. Sendo assim, esse servidor teve que gastar um conjunto de horas ali, pensando em como realizar essa detecção. Pode até gastar no conjunto de horas. E acaba tornando um processo mais demorado e até mesmo passível de outros erros. Para remover esse smell, que o servidor encontrou ainda no método A3, ele poderia aplicar aquela refatoração proposta também na literatura. Contudo, ele percebeu que, mesmo que aplicando ela, removendo o método da classe A e botando a classe B, o smell continuaria ali, uma vez que as chamadas ainda estavam meio embaralhadas, meio misturadas, tanto para a classe A quanto para a classe B. Então, utilizando seu conhecimento novamente sobre o projeto, sobre essas classes, ele realizou um conjunto de modificações adicionais a essa refatoração, onde ele observou as chamadas que haviam para o método A e ele julgou se aquela chamada era necessária ou não e como ele podia realizar um conjunto de modificações adicionais para tirar a necessidade dessas chamadas. Então, ele removeu algumas das chamadas da classe A, adicionando ali uma linha de código ou até mesmo uma checagem, qualquer condição. E essas modificações adicionais para remover um smell, para customizar a refatoração que ele tinha como base anteriormente, ela pode se tornar mais complexa a depender do cenário que a gente esteja observando. Então, pode ser adições ou removações de estrutura de código ali, de algum método ou até algumas chamadas. Enfim, esse cenário, essa customização da refatoração, ela pode ser bastante complexa. E isso piora, pois não existem estudos que detalhem como essas customizações podem ser feitas e como a gente está podendo apoiar o desenvolvedor na realização dessas customizações da refatoração. Sendo assim, mais uma vez, o desenvolvedor vai ter que realizar essas customizações possivelmente manualmente. Para entender melhor esses processos de customização na detecção do smell e na realização da customização da refatoração, nós decidimos observar esses vedor e muitos outros em projetos reais, tentando responder as seguintes perguntas. Seria possível utilizar o conhecimento do vedor para customizar a detecção de smells? Para responder essa pergunta, a gente utilizou de algoritmos de aprendizagem de máquina para realizar essa adaptação com base no conhecimento do desenvolvedor na detecção dos smells. Quanto às refatorações, nós propomos a seguinte pergunta. Seria possível apoiar os desenvolvedores baseados no seu conhecimento na customização de refatoração? Então, nós realizamos uma série de estudos ali tentando responder essas duas perguntas e nós observamos que existe uma grande variedade de customizações na detecção dos smells e essas técnicas de aprendizagem de máquina ali, elas foram capazes de observar isso e são capazes de dar um resultado satisfatório, mesmo tendo essa grande variedade. Nós podemos observar também que os servidores costumam realizar essas customizações de refatoração aplicando um conjunto de modificações ali frequentes em cima das refatorações que era considerada como base. Então, os servidores adicionavam ali modificações de código a mais com o intuito de ajustar, de resolver o seu problema ali ajustando a refatoração ao seu cenário. Contudo, nós observamos também que a apenas 10, entre 10 e 20% das refatorações mais frequentes tiveram, de fato, um apoio ferramental adequado. Ou seja, essas ferramentas, elas não eram flexíveis o suficiente para apoiar o servidor na realização dessas refatorações customizadas, o que obriga eles a aplicar essas refatorações manualmente. Sendo assim, as contribuições dessa nossa dissertação é, a gente está propondo uma assistência ali automatizada para que os servidores possam realizar essas atividades perfectivas considerando o seu conhecimento. Além disso, nós também exploramos o uso de técnicas de aprendizagem de máquina na detecção de esmails a fim de customizar essa detecção com base no conhecimento do servidor. Nós também propomos um catálogo de modificações ali que eram frequentemente aplicadas por esses servidores durante a realização de refatorações. Por fim, nós também exploramos outros catálogos que indicavam quais refatorações eram mais customizadas e como elas eram customizadas pelos servidores e quais essas customizações ali não eram adequadamente apoiadas por ferramentas de realização de refatoração providas por IDE. Nesse caso aqui no Eclipse, mas a gente realizou esse estudo para outras IDEs e observamos um comportamento similar. Então, o intuito aqui é como a gente está apoiando o servidor, como é que a gente pode usar o conhecimento dele para customizar essas atividades. E com base nessas contribuições, nós esperamos que possam ser desenvolvidas ferramentas mais adequadas e que os servidores não tenham que gastar tanto tempo realizando essas atividades manualmente.